Música Então a gente tá chegando aqui no... na escola de música tamborim que é onde o meu professor de bateria, o dado da aula, faz um ano que eu faço aula de bateria e... mês passado o dado falou que toparia receber em bitcoins então hoje a gente vai fazer o primeiro pagamento da minha aula de bateria em bitcoins Música Música E aí pessoal, eu tô aqui com o dado Silveira ele é um dos melhores bateristas de Porto Alegre e é o meu professor de bateria e há uns meses atrás o dado me falou que toparia receber em bitcoins pelas aulas de bateria e hoje ele vai receber o primeiro pagamento em bitcoins Música Música E aí tem bitcoins Os primeiros bitcoins Vou deixar guardado esses aqui João, já tinha ouvido falar de bitcoin antes ou não? Não, eu tinha ouvido falar mas assim, vago né, pela TV comecei a ver por vocês mesmo assim quando a Carol começou a falar e aí eu comecei a me interessar porque eu achei legal acompanhar essas opções assim mais por investimento até na época porque todo mundo falava da valorização do bitcoin e coisa e aí quando começaram a fazer essas pagamentos eu nem sabia que dava pra pagar na verdade alguma coisa no bitcoin e aí achei massa, achei que era uma possibilidade abrir mais uma opção assim de pagamento porque não custa e é legal a função do bitcoin vou deixar esses aí guardados pra investir Música 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 Música